Olá, o Exército apresentou à imprensa em Brasília os militares, as viaturas e os equipamentos que irão participar das ações do eixo de defesa da Operação Copa Planalto durante a Copa das Confederações. Veja como foi a entrevista concedida pelo comandante militar do Planalto, General Gerson Freitas. Como é que está aí Brasília para os jogos? Essa apresentação é da tropa, né? Para ver o que vocês têm de reforço aí para combater, caso tenha algum atentado, enfim. Existem para a Copa dois eixos, o de segurança, que são os órgãos de segurança pública que atuam, e o eixo de defesa. Então, no eixo de defesa que envolve o Exército, Marinha e Aeronáutica, integrado ao órgão de segurança pública, nossas missões estão ligadas a contra-terrorismo, defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Emprego de helicópteros, fiscalização de explosivos, a segurança de estruturas estratégicas e também como força de contingência, ou seja, eventualidade, caso seja necessário reforçar as ações de segurança pública. Esses 3.700 homens, eles vão atuar aqui no DF? Todos aqui ligados à sede Brasília. Eventualmente, vamos proteger, por exemplo, alguma estrutura estratégica que esteja em Goiás, mas que tenha influência sobre o jogo que vai ser realizado aqui. E quantos homens total? São 3.700, né? E carros? Como é que está essa parte de equipamento? Nós temos 3.700 homens e mulheres e 522 viaturas de todos os tipos. Diversas delas expostas nesse pátio aqui hoje. Nos estádios, eles vão ficar ao redor dos estádios, vão ficar concentrados aqui? Como é que vai ser a prática do trabalho de recente? Pois não. A FIFA tem um protocolo, a FIFA tem um protocolo já consagrado e assinado pelo Brasil, assim que o Brasil ganhou o privilégio, o direito de sediar a Copa, que diz que dentro dos estádios a segurança ostensiva é provida pelo stewards, a segurança privada. O primeiro a ser empregado, uma segurança num círculo um pouquinho maior, são os órgãos de segurança pública. E em reserva, também próximos, em condições de rapidamente serem empregados, aí sim, as forças de defesa. General, qual a relação da atuação desses homens com o centro de operações que nós acabamos conhecendo? O centro de operações é o grande cérebro, é de onde emanam todas as ordens para esse pessoal aqui. Aí nós temos, como vocês puderam ver agora há pouco, o controle total, o monitoramento de tudo o que está acontecendo. Então, a partir dali, nós decidimos e acionamos a tropa que está aqui. General, como é que vai ser a atuação? O senhor falou aí como é que vai funcionar lá dentro e fora. Mas como é que vocês vão agir? Vocês vão estar revistando, vão estar do lado de fora do estádio. Como é que vai ser a atuação na prática? Essa atuação em contato direto com a população é competência, tanto os stewards, ali na entrada do estádio, como num perímetro um pouco mais externo, dos órgãos de segurança pública. Então, esse contato direto com a população para o jogo não é a missão primordial nossa. Nós estamos naquelas outras. Por exemplo, estamos hoje ocupando estruturas estratégicas. É aquela infraestrutura crítica das instalações que tem interferência direta no andamento do jogo. Estamos, por exemplo, hoje nas instalações mais importantes da Companhia Energética de Brasília, para assegurar que a energia necessária à realização do jogo será efetiva na hora que precisar. Quer dizer, o senhor falou que parte da... Isso também é uma simulação para a Copa do Mundo, né? Na verdade, é uma situação real em que vocês estão treinando para a Copa do Mundo. É um preparativo, né? Exato. A Copa das Confederações, como um todo, em Brasília, vai ter apenas um jogo, embora seja um jogo de abertura. Ela é um grande evento teste, um grande treinamento para a Copa do Mundo. São sete jogos. É a sede que tem mais jogos na Brasília, no ano que vem. Então, para nós, é um grande treinamento, que começamos ano passado, na realidade. Aqui é a aeronáutica, exército e marinha, um só exército. Aqui, em Brasília, a coordenação da defesa é em cargo do exército. Em outras sedes, são do exército, da marinha aeronáutica. Aqui, as tropas dos fuselheiros navais, bem como do nosso comando aéreo regional, estão integradas ao exército aqui em Brasília. E o exército está preparado para atuar em qualquer situação? Em qualquer situação. Não somente aqui, como eu falei, nas demais cinco sedes da Copa das Confederações, está acontecendo a mesma articulação e o mesmo evento neste momento. Aqui tem parte da tropa, né? O restante está, o senhor falou na questão da energia, onde mais? O quanto tem aqui? Quem não está aqui neste momento agora, já está ou realizando reconhecimentos, ou ocupando centros de operações que vocês conheceram agora há pouco, ou então defendendo estruturas estratégicas, plantas, instalações, por meio de dita, ou então realizando atividades preparatórias. Por exemplo, varredura, antibombas e contra agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares. Neste momento, nós temos, então, quem não está aqui, já está em operação. Além dos três setecentos, tem mais algum reforço ou não? A gente, são uns três setecentos só. Nós temos três setecentos, que é o nosso efetivo profissional, que é o efetivo mais experiente, que já participou de operações similares, seja, por exemplo, na Rio Mais 20, seja, por exemplo, lá na nossa ocupação do Morro do Alemão e o Complexo da PEN, no Rio de Janeiro, seja, por exemplo, os nove anos que já estamos no Haiti, são tropas experimentadas. Mas nós podemos, em qualquer momento, dobrar esse efetivo. Temos mais gente. Como? Com tropa que nós temos em reserva. Você assistiu à entrevista concedida pelo comandante militar do Planalto, o general Gerson Freitas, sobre a Operação Copa Planalto, que vai garantir a segurança durante a abertura da Copa das Confederações em Brasília. No total, serão 3.700 militares, mais de 500 viaturas de diversos tipos, helicópteros das Forças Armadas, esquadrões de cavalaria de choque e uma sessão de cães de guerra. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.